Oi pessoal, eu tô aqui ó na ponte sobre o rio Tietê. Ai gente, que sol forte! Ai, eu não consigo achar uma localização. Eu tô na ponte sobre o rio Tietê, pessoal. Olha pra trás de mim aí. Rio Tietê, galera. Eu vou virar pra poder mostrar pra vocês, tá? Desculpa aí o sol, tá muito forte, eu não consigo enxergar nada, mas tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Bom, vamos lá. Gente, isso aqui é o rio Tietê, olha. Vocês acreditam nisso, pessoal? Pois é, eu também tô boba. Vou atravessar a pista aqui. Olha isso, galera. Rio Tietê. Que lindo, né? Olha as águas. Meu Deus, ainda dá pra ver o fundinho ali, ó, mas depois não dá mais. Ai, que medo. Olha, galera. Gigantesco. Quem diz, né, que aquele rio lá em São Paulo, todo poluído, todo sujo, fidorento, é essa grandeza aqui, né? Essa beleza, né? É muito especial, muito espetacular. Muito lindo. Olha pro outro lado. Um dia eu quero conhecer a nascente do rio Tietê. Sem fim, né, gente? Não tem fim esse rio. É enorme. É maravilhoso. Pessoal, Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, aqui na cabeceira do rio Tietê. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever, de comentar, de curtir, de deixar lá o like pra mim, que isso me fortalece bastante. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.